Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho comemorar aqui com você a questão anulada da prova da UES 2022.2, que foi a questão de número 43. E cá entre nós, parabéns para a banca da UES. E por que parabéns? Porque lá tem o melhor curso de física do mundo. Afinal, eu me graduei lá. Então, vamos recuperar aqui. Que questão foi essa? Vou deixar aqui para você, no card, o vídeo com o comentário a respeito do erro da questão. Agora, vamos ler o que foi escrito pela banca devido aos recursos que foram feitos a respeito dela. Eis aqui a questão 43, que diz que ao perfurar um bloco de alumínio de 10 kg em uma frezadora que consome 10 kW de potência, um operador de máquina nota um aquecimento considerável do mesmo. Que mesmo? Do bloco, certo? Então, é um aquecimento do bloco. Sabe-se que durante o processo de usinagem, que dura em média 2 minutos e 15 segundos, cerca de 25% da potência empregada pela máquina é perdida para os arredores e desperdiçada no aquecimento da mesma, da mesma quem? Da máquina. Bom, nessas condições, sabendo o calor específico aqui do alumínio em Joule por grama grau Celsius, sendo 0,9, o incremento na temperatura do bloco corresponde a... Bem, não dá para resolver. Você vai ter o vídeo aqui no nosso canal do YouTube com mais detalhes. Eu deixo na descrição para você ver. Acontece que ele disse o quanto de energia, 25%, iria no aquecimento da máquina e dos seus arredores. Não dizia o quanto que ia para o aquecimento do bloco de alumínio. E eu não posso dizer que os outros 75% que faziam isso. Por quê? Porque parte dessa energia pode e deve ir para o processo de perfuração para a frezadora de forma útil. Daí, não tem gabarito na questão. E eis aqui o documento feito pela banca. Diz aqui, pedido do recorrente, foram apresentados 21 recursos para a questão de número 31. Estão aqui os protocolos apresentando os seguintes fundamentos. A questão pontuada está com o gabarito errado. Além disso, o recorrente alega que o enunciado apresenta dupla interpretação, bem como uma inconsistência relacionada ao tipo de máquina adotada no problema. Em seguida, o recorrente solicita a anulação da questão, que foi utilizado de forma inadequada à norma culta. Além disso, o recorrente alega que o uso total dos 75% para o aquecimento do bloco não resultaria em trabalho útil gerado pela máquina. O uso inadequado da norma culta pode resultar em interpretação dúbia. O recorrente alega que o enunciado apresenta dupla interpretação, bem como vocês entenderam aí. Fundamentação da banca. Existem razões para a anulação da questão pelo motivo citado pelos candidatos, pois, em primeiro lugar, o enunciado da questão apresenta interpretação dúbia, uma vez que não foi informado ao longo do texto qual a fração da potência útil, ou seja, dos 75%, estaria associada ao aquecimento do bloco. Além disso, o uso integral dos 75% como proposto pelo problema é incompatível com o tipo de equipamento considerado. Em segundo lugar, o uso dos 25% como potência dissipada pela própria máquina para os arredores acaba por não incluir o bloco como parte do sistema, embora tal interpretação seja possível. Embora o texto apresente falha no uso da norma culta, este fato por si só não seria responsável pela anulação da questão. Além disso, a resposta aqui fornecida é baseada nos argumentos fornecidos pelo próprio recorrente e não está baseada em material alheio. Vídeos postados na rede. Que vídeos, não é mesmo? Bom, como sugerido pelo recorrente, quem recorreu muito provavelmente citou a gente aqui no canal. Portanto, a alegação do recorrente é totalmente procedente e a conclusão da banca. A questão pode sim fornecer uma interpretação dúbia dos itens e assim recomendamos que ela seja anulada. Ao contrário do que a gente viu que alguns cursinhos, colégios aqui de Fortaleza acabaram fazendo. Eles simplesmente ignoraram o erro da questão, não viram que o estudante, o aluno merecia uma questão feita com cuidado, que fosse fácil, tranquila de interpretar, com a linguagem correta, com os valores corretos. Eles não se preocuparam com isso. Eles deixaram pra lá. E ainda pediram a minha cabeça, dizendo que eu estava errado com a minha postura de mostrar esses erros e mostrar, inclusive, que eles sim estão errados. Quer saber quais são? Tá na descrição do vídeo. Você vai lá, chega ao vídeo e vê quais são as escolas, os colégios que fizeram errado. Agora vão ter que sair correndo pra ajeitar. Eles não tiveram, né, nem pra chegar e falar Ah, é mesmo, eu errei. Então, vi ali que o professor Douglas mostrou onde tá o erro. Não. Eles não quiseram reconhecer o erro. Agora tá aqui, ó. A banca da UES, a própria laboradora da questão, tá reconhecendo. Tá bom? Então, pra você que pediu a minha cabeça nos lugares onde eu trabalho, porque eu fui falar que, bom, você, além de errar, não assume o erro, prejudica o seu aluno e, bom, né, aí você sabe o que você vai fazer. Tá certo? Aí você pensa. Pelo menos vá lá e ajeite o seu comentário. Se você ajeitar, quem sabe, eu chego lá, acesso o site pra todo mundo ver e falar Olha, pelo menos ajeitou. Teve uma atitude correta como uma empresa de educação com E maiúsculo. Vamos sair desse mundo minúsculo. Vamos sair de pedir a cabeça dos outros, porque a gente não concorda com o que vocês estão publicando. É, vocês publicaram. Eu não trouxe à tona nada que tivesse escondido. Vocês tornaram público e mantiveram publicado de forma errada. Errada. Uma coisa é você errar e reconhecer o erro. Outra coisa é você errar, insistir no erro, até que venha alguém, né, e te faça passar pelo ridículo. É. Bem, continuo trabalhando nos mesmos lugares que antes. Continuo fazendo um trabalho decente. E no dia que eu errar alguma coisa, eu vou chegar e falar Ei, 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 vamos ajeitar aqui porque o meu aluno merece o correto. O meu aluno merece o melhor. Se o seu não merece, não vem puxar o meu tapete, não. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, tem o link aqui também na descrição desse vídeo pra você ver o que fizeram comigo por eu, né, mostrar, fazer uma comparação entre a minha resolução e a resolução deles. Bom, um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus